A vida é, de fato, bem misteriosa. Incrível, mas misteriosa. Não sabemos o porquê de estarmos aqui, ou como de fato o universo surgiu. Porém, sabemos bem o que nos permite continuar vivos e prosperar. Uma dessas verdadeiras fontes de vida é o Sol, a estrela mais próxima de nós. Você sabia que ele já tem seus dias contados? Fica por aí, pois hoje vamos conhecer detalhes bem interessantes sobre a nossa estrela, que vão te deixar ao mesmo tempo entusiasmado e talvez com um pouco de medo. O Sol, basicamente, é uma enorme esfera de gás incandescente, que está a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra, o que equivale a 1UA, uma unidade astronômica. Dentro de seu núcleo, acontecem reações termonucleares, mais precisamente, fusões nucleares. Devido à intensa pressão no interior da estrela, átomos de hidrogênio se juntam para formar átomos de hélio, que estima-se que, em tal núcleo, a temperatura chegue a 15 milhões de graus, o que é um pouquinho quente, né? Em relação ao tamanho do Sol, seu diâmetro equatorial tem cerca de 1 milhão e 390 mil quilômetros. Sua massa é cerca de 130 vezes superior à massa do nosso planeta. Nossa estrela está o tempo todo emitindo partículas, as quais se propagam por todo o sistema solar. Esse é o chamado vento solar, que possui uma velocidade de várias centenas de quilômetros por segundo. Quando o vento solar é mais forte que o normal, o contato dele com partículas de nossa atmosfera dão origem às auroras polares ou auroras boreais, um dos fenômenos mais impressionantes que conseguimos observar. Eu, por exemplo, sempre fui fascinado com elas. Ah, e um fato importante. Apesar de parecer, o Sol não é uma bola gigante de fogo. A luz e o calor que sentimos provenientes dele são resultados do gás hidrogênio, aquecido a incríveis 2 milhões de graus. Essa temperatura faz com que a estrela libere energia na forma de luz e calor, o que é diferente do fogo que conhecemos, que é uma combinação de certos compostos, como madeira ou gasolina, por exemplo, e o oxigênio da atmosfera. Apesar de todo o poder que o Sol possui, estima-se que, em mais ou menos 7,5 bilhões de anos, a estrela morrerá. E eu dei certa ênfase em morrerá, porque a morte, no caso das estrelas, é apenas um novo começo, uma nova forma. Caso você queira saber mais sobre as mortes de uma estrela, já temos um vídeo aqui no canal que fala especificamente disso. Recomendo que você dê uma olhada. Obrigado por assistir, um forte abraço e até um outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho